O governo reuniu hoje com órgãos de segurança e outras instituições para discutir como melhorar o sistema prisional. E as famílias dos detentos mortos no massacre ainda fazem os enterros. O trabalho não para. A movimentação é grande no cemitério Parque Tarumã, o maior da cidade, onde são enterrados os corpos dos presos mortos nos presídios da capital. A rotina do seu José tem mudado. Quantas por dia? Cinco. Cada um. É muito trabalho? É muito. Hoje teve enterro, mas familiares preferiram não gravar entrevista. Uma área foi reservada para os mortos do massacre. As investigações sobre o caso ainda são feitas, mas a polícia atribui a ordem para as execuções ao traficante Zé Roberto, preso em um presídio federal do Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o governo trabalha para manter a ordem nos presídios. Hoje, uma reunião foi realizada com representantes do Poder Judiciário, da Assembleia e do governo. Além da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e OAB também participaram. A ideia é que as reuniões sejam realizadas uma vez por mês. A chegada da Força Nacional foi confirmada. O governo tem se preocupado com essa questão de segurança pública, sistema prisional, desde outubro, com a possibilidade de haver convulsões no Estado por conta dos presos do Namurale. Então, essa atividade colegiada nossa já é uma atividade antiga. Outra discussão é a reativação da cadeia pública. A estrutura é precária. O prédio centenário está cercado de lixo e mato. As guaritas que ficam no entorno da cadeia estão assim por causa da ação do tempo. O prédio centenário fica em uma área estratégica da cidade, no centro, onde tem casas, escolas, comércio, trânsito. E por aqui a preocupação tem aumentado. Sem estrutura nenhuma, local urbano, sem condição. Para diminuir a superlatação no sistema prisional, o Tribunal de Justiça vai fazer um mutirão, que deve agilizar o julgamento de processos. Juízes da capital e do interior estão envolvidos. Com os presos provisórios, a gente pode ter vários tipos de processos tramitados lá. Presos que não são merecedores da liberdade, que podem ser reavaliados. Presos que podem receber a prisão domiciliar mediante tornozeleira, que é uma outra opção, só analisando cada caso. A lista com os nomes dos mortos no Compage foi divulgada hoje. A maioria dos presos respondia por roubo e tráfico de drogas. Agora vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está nas proximidades da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E nos fala sobre a movimentação por lá e também sobre o envio da Força Nacional para reforçar a segurança aqui na capital. Não é mesmo, Priscila? Muito boa noite para você. Boa noite para você, Mariana. E a todos que assistem o Jornal em Tempo, obrigada pela audiência. Olha, a movimentação por aqui continua sendo dos familiares. Parece até uma informação repetitiva, mas muitos deles preferem ficar de campana aqui por insegurança, com medo de outra rebelião. E eles sempre ficam assim, aqui do lado de fora, atentos à movimentação lá dentro. Ali nesse momento, olha, o Davis Alberto está mostrando ali um grupo de familiares, né? Pessoas que realmente estão em oração nesse momento por essa questão, esse clima de insegurança aqui do lado de fora. E tudo isso é por conta dessa rebelião que aconteceu nesse domingo, onde quatro detentos foram mortos. E essa falta de informação do que realmente está acontecendo dentro da unidade prisional, deixa essas pessoas inseguras, com medo de que realmente haja uma outra alteração. Então a movimentação por aqui continua sendo dos familiares e claro que o policiamento aos arredores também foi intensificado. Em relação a essa situação vista como crise no sistema prisional, o governo do estado do Amazonas já pediu apoio da Força Nacional, né? O pedido foi aceito pelo ministro da Justiça, mas até o momento nós não temos data de quando o efetivo deve chegar aqui na capital. O que se sabe é que a Força Nacional deve auxiliar aí nos trabalhos, né? Da polícia, tentando manter a ordem, né? Tentando controlar toda essa situação, como eu já disse, vista como crise no sistema prisional. Ainda não tem data, mas já foi confirmado que a Força Nacional deve vir aqui para a capital. Agora, mais cedo, eu estive no Instituto Médico Legal, os números por lá ainda não atualizaram. Dos 60 corpos dos detentos mortos na primeira rebelião, no dia 1º de janeiro, 50 foram liberados, 4 são de internos do Puraquecuara, né? Ainda 6, esses 6 do Compage, ainda não foram identificados. E a maior dificuldade nesse processo é porque esses corpos, né, estão esquartejados, mas isso deve se resolver nos próximos dias. Agora, os outros corpos que deram entrada no IML, de ontem para hoje, são 7, 4 de detentos aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa já foram identificados, ainda não liberados. E os outros 3, que foram corpos encontrados em uma área de mata, eles ainda não foram identificados e não tem previsão para liberação por causa do estado avançado de decomposição. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama, ao vivo aí das proximidades da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vamos aguardar aí o envio dessa força nacional para reforçar a segurança nos nossos presídios e também nas ruas de Manaus. E no próximo bloco, nossos repórteres mostram a vitória do Osasco sobre o São Caetano pela Superliga de Vôlei Feminino. E ainda, 7 homens tentaram assaltar uma empresa de ônibus entre os suspeitos, 2 foragidos do Compage e um agente penitenciário. Nós voltamos já.